Hoje é um momento importante da vida de vocês, que estão assumindo diante de Deus e da igreja, o sacramento do matrimônio. O amor de vocês não começa hoje, mas vocês estão selando esse amor hoje. Quando a gente põe uma carta no correio, nós precisamos pôr o selo. Se a gente não colocar o selo, ela não chega ao seu destino. Então a mesma coisa, Deus sela o amor de vocês com o Espírito Santo, para que vocês possam chegar ao objetivo maior que é o céu. Mas isso é o que eu tenho, mas eu tenho que me manter. Se você é um momento, eu vou me manter, e eu vou me manter. E eu vou me manter, e eu vou me manter. E eu vou me manter do que a storm que está rindo. Eu sou um amor, eu vou me manter. Eu vou me manter quando você estiver. E de todas essas coisas que eu fiz, eu acho que eu vou te amar melhor agora. Eu sou um amor, eu vou me manter. I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I'll love you better now Vocês estão se casando com o objetivo de que vocês possam um ajudar o outro a ser mais de Deus Por isso, Vitor, você só chega no céu se ela te ajudar E você, Natielle, só chega no céu com a ajuda dele But I've been there before So I surrender up my heart Oh, and swap it for yours I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done Este é o objetivo maior de vocês dois Não estão se casando, senão, para serem continuadores da obra criadora de Deus Quem criou o primeiro homem? Deus Quem criou a primeira mulher? Deus Quem é que cria homem e mulher para Deus? Hoje, vocês Don't hold me down I think my braces are breaking And it's more than I can taste And it's dark and a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I'll keep you sheltered from the storm that's raging on now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down Na vivência matrimonial existem os conflitos e as dificuldades Mas os conflitos e as dificuldades vividas daqui pra frente Não devem ser pra que vocês um ataque o outro Mas as dificuldades é para que Quando você perceber as fraquezas dele É porque você já tem amor suficiente pra ajudá-lo Quando você perceber as fraquezas dela É porque já tem amor suficiente pra ajudá-la Nem pra que vocês gastem a vida trabalhando, construindo coisas Mas o que vocês devem construir É o verdadeiro sentimento de amor entre vocês Música 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 I love you better now